Música Aê, coisa boa, hein? Ó, a galera trabalhando Nossa Hoje eu agradeço por eu ser Capataz É, vai dar um trampinho, mas vai ficar bonito Você gostou da cor? Ficou legal, hein? Ficou amarelinho por dentro e... É, não combinou muito não, mas ficou legal Hoje Vou aproveitar E eu vou mostrar pra vocês Nos stories aqui Como que foi o trampo Em fazer, ó Isso aqui, ó Como foi esvaziar Esse lago aqui, ó Então nos próximos stories Eu vou mostrar como que foi Do início ao fim Então bora No próximo story, ó Tá bom, hein? Tá bom, hein? Aí, ó Estamos no processo ainda de esvaziamento do lago Mas, mano, tem uma lama ali que não quer descer Já jogou bomba d'água Jogou tudo ali E não tá dando bom, mano Então vamos Vamos entrar lá e dar uma rastelada Mais uma vez Já ficamos o dia inteiro ali Mas de noite o trampo não para Só bora vendo? Ali tem uma lama Vai querer tirar essa lama Vai ser no rastelo mesmo Vamos lá Tirar aqui, ó Essa podridão de barro Aí, ó A parte do vazio Isso aqui, ó Agora vamos rastelar Tem para mexer no barro Para o barro ir embora Nós estamos aqui ainda limpando o lago Falta uma parte que está parada O cano está entupindo toda hora Nós estamos com aquela ali Mas não está funcionando direito Não está aguentando Sei lá Terminamos Esvaziou tudo Mano Que trampo Já era Só o concreto agora Nossa Que trampíssimo, mano Mas seu tudo Amém Chama Brasil Brasil, bora Galera, bora agora De noitão Vamos passar aqui, ó A super grude A gente vai tampar as achaduras Do lago As achaduras tudo vai Vai ficar top Ali, ó Estão misturando aqui, ó A massa O super grude Vai dar uns cimentos aqui E bora Não vai ser da hora Aí, ó Tamo aí Desrachada Ó Cada rachadura aqui A gente Passa a massinha Tá vendo? Ok Sinal de infiltração A gente está Faltando já foi feito, ó Vai lá É caseiro Tá pegado, hein Ó Você já pegou embaixo, né Tô aqui nas paredinhas Só bora E assim ficou a represa Depois de muitos dias Sequinha, sequinha Agora Vamos dando manutenção, né O caseiro tá pegando firme Já tem umas achaduras Ele tá sendo tampadas e tal E o caseiro vai pintar E vai ficar a coisa mais linda do mundo Depois que Imi primeirizar Será como que é o nome? Depois que pintar Vai encher de novo E vai soltar os peixes de volta Chama, tchau, obrigado Galera Eu tô fazendo uma ronda aqui De capataz na fazenda Ó, vê, ó Eu tô Eu tô bem longe da fazenda Eu tô no alto aqui, ó Numa base militar que eu fiz Eu vou mostrar no canal pra vocês Eu tava olhando aqui o direct, né Perguntando o que o pessoal ia fazer Caso ganhasse a Repsol E muita gente Tava falando da caminhonete Que ia vender a caminhonete Pra comprar uma casa, mano E é verdade Se vender a caminhonete Dá pra comprar uma casa, velho Dá pra comprar uma casa 180, 200 conto Dá tranquilo Não é, mano O caminhonete vai 200 e pouco 270, 280 É isso, é uma casa Caralho, é verdade Esquecido, mano Mas o cara pode comprar Se ganhar O cara ganha a caminhonete Compra uma casa E deixa a moto pra dar um rolê E outra, viu É, a casa Porque uma casa geminada Hoje é uns 180, 200 conto Mal menos É uma casa boa É uma casa, hein, velho É uma casa Toda hora Vamos hoje Que hoje é dia de ronda E bora Tá longe, ó A Blackstone até sumiu, ó Tá longe, mano Cadê a Blackstone? Tá no meio do nada, mano Tá trampando mesmo Chama Bora, galera Tô nas ronda Deixar essa ronda emocionante Caboguesinha Você capotou assim, Thiago? Não, tava até aí Ai, meu chapéu Ó Pega aí, Jota Meu Deus Vamos cuidar de lado É o Drift Pô, porém, vai ter tão chão assim Isso é louco Ó, vamos cuidar das naves Ver como também tá Tá o cavalo novo, né? Olha aí, ó Ó Chama na nave Ó, a JTR tá lá JTR Tá lá namorando lá, menina lá Tá namorando as duas éguas Garanhão Safado Fizemos nosso trampo hoje Fizemos nosso trampo hoje Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Agora a gente tá nosso capopi Todo dia assim Se vai funcionar Se vai funcionar, não sabemos Mas bora Mais um dia Nosso cafu Bora Dormir Bora Chama Só bora Tá tendo banheiro Você viu os japanões? Hã? Tem banheiro agora? Tem, aqui ó Ali ó O cano ali ó Você consegue acertar ali de boa? Aham Sim Certeza? Aham Esse treitor do teu aí? Bora Bora